Música Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louva Salve Maria Salve Maria Solenidade da festa de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Bem-vindos, bem-vindas Peregrinos de Nossa Senhora Saudamos você também Que está nos acompanhando Pela rede social Pelas redes sociais Portal A12 Aplicativo Aparecida Somos a família de Deus Que no dia da criança Vem louvar e agradecer a Deus Por essas crianças No dia da Padroeira do Brasil Rezamos pelo povo brasileiro Que tenhamos paz Saúde do corpo e da alma Que vivamos como irmãos e irmãs É o desejo da mãe Queremos rezar por você Que está aniversariando hoje Por você que tem o nome de Aparecida Aparecido Pelo aniversário sacerdotal Do Padre Nelson Antônio Linhares de Souza Missionário Redentorista Aniversário natalício Quem que faz aniversário no mês de outubro? Eu estou de mão levantada também Vamos rezar Hoje faz aniversário O Padre Arquimedes Julián E o Padre José Eduardo Naves E o Frater Eloy Santiago de Jesus São missionários redentoristas Também o Igor Lucas Lima Ferreira Rezamos pela saúde dos doentes Quem tem doente em casa Na família Na pessoa de Marlene Taveira Sintra Rezamos por todos os doentes Pelos falecidos De nossas famílias Rezamos pela Júlia Maria Assá de Belmiro Oito anos de falecimento E pelas romarias aqui presentes De um modo especial Pelas crianças Que Nossa Senhora as abençoe Que sejam protegidas Que cresçam com saúde Na graça de Deus Sejam alegria da família E ajudem a melhorar esse mundo Vamos olhar para a imagem Hoje de Nossa Senhora Ela está interessada Em cada um de nós Que participe bem da missa Escute a palavra de Deus Viva a palavra de Deus Como ela viveu Que amemos a Deus Coloquemos Deus em primeiro lugar Em nossa vida Como ela fez E que amemos o próximo Porque a gente chega até Deus Através do amor ao próximo Isso que queremos celebrar Na Santa Missa Fiquemos em pé Vamos cantar o cântico de entrada Recebendo a procissão Os ministros e os celebrantes Cantemos com nossos músicos do santuário Número 2 do seu folheto Ao Senhor Deus Todo poder Honra e louvor E adoração Porque Nasceu De uma mulher Pra nos trazer A salvação Ao Senhor Deus Todo poder Honra e louvor E adoração Porque Nasceu Nasceu De uma mulher Pra nos trazer A salvação Deus vivo Do universo Criador A voz louvor E graça Por Maria Ela Ela Fiel Serva Do Senhor Que abriu ao mundo As portas Da alegria Que abriu ao mundo As portas Da alegria Ao Senhor Ao Senhor Deus Todo poder Todo poder Honra e louvor E adoração Porque Nasceu Nasceu Santuário Nós queremos Nós queremos Acolher Os ministros Da Sagrada Comunhão Equipe De leitores De cântico A equipe Também Dos coroinhas Dos acólitos Muitas religiosas Aqui Presentes No meio De nós E você Meu irmão Minha irmã Que É a razão Desse santuário Os peregrinos De Nossa Senhora E você Que está em casa Rezando conosco Neste momento Uma salva de palmas Nos acolhendo Com alegria Na casa De Nossa Rainha E Padroeira Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos Irmãs Festa Solenidade De Nossa Senhora Aparecida Alegria De nos encontrarmos Na casa Da mãe Para junto Com ela Ouvir a palavra De Jesus Comungar Do seu corpo E sangue Sagrado E sairmos Em missão Anunciando A esperança Do reino De Deus Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos Irmãs O Deus De toda bondade Misericórdia E perdão Nos acolha Nos acolha A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Na comunhão Do Espírito Santo Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo No início Desta celebração Eucarística Peçamos o perdão De nossos pecados A conversão De nosso coração Número 7 Do folheto Senhor Filho de Deus Que nascendo Da Virgem Maria Vos fizestes Nosso irmão Tem de piedade De nós Levante o seu braço Senhor Tem de piedade De nós Mais fé Senhor Tem de piedade De nós Cristo Filho do homem Que conheceis E compreendeis Nossa fraqueza Tem de piedade De nós Cristo Para a cruz Vem de piedade De nós Todos cantemos Cristo Vem de piedade De nós Senhor Filho primogênito Senhor Senhor Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória a Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Nós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhem nossos pedidos, aprendem nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vossa mente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Amém. Oremos, apresente a Deus a sua intenção para esta missa, seu pedido, seu agradecimento, seu louvor. Estamos na casa da mãe aparecida, que nos acolhe e leva a Jesus as nossas necessidades. Por ela e com ela, confiantes, abramos o coração ao nosso Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, quem puder, palavra de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a escutar, a meditar e a viver a palavra. Ouçamos. Leitura do livro de Esther. Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe, Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes, Os grandes do povo vos pedem favores. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. Majestosa, a princesa real vem chegando, Vestida de ricos brocados de ouro, Em vestes vistosas, o rei se dirige. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. E as virgens amigas lhe formam cortejo, Entre cantos de festa e com grande alegria, Ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Que o rei se encante com vossa beleza. Leitura do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal, Uma mulher vestida do sol, Tendo a lua debaixo dos pés, E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. E ela deu à luz um filho homem, Que veio para governar todas as nações, Com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus, E do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, O dragão começou a perseguir a mulher, Que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou como um rio de água, Atrás da mulher, Afim de a submergir. A terra, porém, Veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé, Preparando-nos para ouvir o Evangelho. Aleluia, queres e louvai o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Disse a mãe de Jesus aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Daquele tempo, houve um casamento em Canadá, Galiléia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que Ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o sinal O início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Cana da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória ao Senhor Palmas para a palavra de Deus Queridos irmãos e irmãs Viemos ao santuário da mãe aparecida Nesse dia que vai findando E já vai ficando uma nostalgia no coração Não é mesmo? A volta para casa Retorno às atividades diárias Mas nenhum de nós sai daqui Sem ter sido marcado Por esta experiência De passar um dia No local tão aconchegante Casa da mãe Vou falar com vocês uma coisa Experiência que eu fiz essa madrugada Ontem à noite Depois que acabaram as atividades religiosas Resolvi ficar um pouco mais na igreja Para ver a chegada dos peregrinos E esta experiência me fez lembrar Dos tempos da minha infância Da minha juventude Adolescência Quando nas férias de final de ano Íamos para a casa da minha avó E na casa da avó Só tinha apenas o quarto dela E mais três quartos Mas uma sala muito ampla Que a gente quando era criança Pensava que era uma sala Do tamanho do mundo Que a gente brincava Corria E aquelas casas de tábua Que você corria A avó gritava Vocês estão brincando Correndo dentro de casa Não avó Estão correndo não Mas o mais gostoso Da casa da avó Era que Quando chegava a hora De dormir A briga era Não para quem vai ficar no quarto Mas quem iria dormir Na sala No chão Deixávamos de dormir Na cama Porque deitar no chão Na casa da avó Era muito mais agradável Foi isso que eu vi Essa noite Quantas pessoas Dormindo Até vi uma experiência Muito bonita Quando estávamos na vigília Ali por volta De duas e pouca da manhã Terminou O momento da bênção Do Santíssimo E o padre Almir Foi retornar Com o Santíssimo Para o Sacrário Nesse momento As pessoas Que estavam ali Começaram a aplaudir Me chamou a atenção Uma coisa Uma senhora Que estava dormindo Num cantinho ali Ela de repente Acordou assustada Com as palmas Ela olhou Olhou Virou para o lado E continuou dormindo Na casa da mãe É assim Até aquilo Que nos assusta Não nos atrapalha Porque nós estamos Sob o aconchego Carinhoso Agradável Da mãe E a mãe Aparecida Tem para nós Para nós levarmos Como o nosso querido Arcebispo Nos diz sempre Vimos a casa da mãe Para ter o coração Cheio E voltarmos Anunciando Peregrinos Da esperança Por isso A mensagem Da mãe Hoje Para nós É Façam O que ele Vos disser Ele Jesus Veja bem A primeira leitura Nos fala Daquele momento Bonito Da vida De Esther Mas vamos Nos lembrar Como é que era A vida de Esther No palácio Embora fosse A rainha Mas Esther Era uma estrangeira Ela era filha De escravizados Ela era De uma classe Inferior As outras Pessoas Do palácio E quando Esther Teve A oportunidade De ser Reconhecida Acima dos outros Qual foi A sua atitude Ela voltou-se Para as suas origens Se eu recebi Graça Diante de ti Oh rei Dê-me E ao meu povo A liberdade Maria Maria foi Reconhecida Não por um rei Dessa terra Que morre E depois de uma semana Já está em potrefação Aliás De 24 horas Maria foi Reconhecida Não foi pelos Governos Que passam A cada 4, 5, 6, 10 anos Maria foi Reconhecida Pelo próprio Pai Que na figura Do anjo Lhe disse Bem Aventurada Ave Cheia Cheia De graça Poderia Maria ter Ficado Presa No seu Título Reconheceu Tá pronto Tô aqui Deus faz O que quiser Tá ótimo Mas ela não Apressadamente Ela vai Para servir Isabel Em seu Sexto Mês de Gravidez Assim Assim é o reinado De Deus Assim que a mãe Nos acolhe em sua casa E quer nos ajudar A viver Não retermos Conosco As belezas E bondades Que o Senhor Nosso Deus Nos oferece Não reter Conosco A experiência Bonita Que vivemos Nesse dia Na casa Da mãe Mas anunciar Sair Apressadamente Dizendo Aqueles que estão Marcados Pelas amarguras Pelas tristezas Pelas dores Que há uma esperança Há um Deus Que confia Na boa vontade Humana Há um Deus Que aposta No ser humano Portanto Ele aposta Que nós Vamos melhorar O que não está bom Por isso Peregrinos Da esperança E essa mulher Que tão Grandiosamente Foi reconhecida Por Deus A cheia De graça Ela vai nos dizer No evangelho De hoje Façam O que ele Vos disser Olha que coisa Mais bonita Isto No casamento Faltando Vinho Com risco Da festa Perder o sentido E dos noivos Ficarem mal vistos Maria não Chega Apressadamente Mas ela vai Na calma Eles Eles não têm Mais vinho E depois Diz Façam O que ele Vos disser Ali em Canada Galileia Jesus disse Encham As talhas De vinho Voltando Para nós Anunciadores Da esperança Peregrinos Da mãe Aparecida Diante Diante Das dificuldades Dos percalços Da vida Vamos Nos unir Em bons Propósitos Para enchermos As nossas Talhas De vinho De água Mas é estranho Não é? Faltou Vinho Na festa E Jesus Manda Encher As talhas De água Para quê? Aí que vem O segredo Da graça De Deus Deus Que nos criou Sem o nosso Consentimento Não vai Nos salvar Sem a nossa Permissão Deus Que nos deu O dom De crescermos De desenvolvermos Vamos pensar Aqui naqueles Nossos irmãos Lá da época Do nosso Saudoso Venerável Padre Vitor Coelho de Almeida Muitas vezes Viajando De caminhão No lombo De cavalos Uma Maioria Vindo a pé Hoje a gente Faz essa experiência Por afeto Por penitência Por sabor Conversava ali agora Há pouco Com um grupo ali Andou duzentos E tantos quilômetros Lá de não sei onde No estádio São Paulo Estão eles lá atrás Andando para chegar Na casa da mãe Mas se eles quisessem Vim no conforto Dos seus automóveis Poderiam ter vindo Ou de um ônibus Poderiam ter vindo Olha como nós Somos criativos Olha como a humanidade É boa É inteligente É capaz Mas o que muitas vezes Nos falta São estas duas Regrinhas Que Maria Nos ensina Primeiro Fazer O que Ele Nos diz Ouvir O que Ele Nos diz Nos percalços Nas dificuldades Nas tristezas Da vida Não vamos deixar Que o desespero Que a desesperança Não vamos deixar Que a tristeza Que a derrota Não vamos deixar Que as palavras De negatividade Tomem conta Vamos ouvir O que a palavra De seu filho Jesus nos diz E a segunda Regrinha Encher as nossas Talhas de água Água Símbolo De vitalidade Podemos Vitalizar a nossa Vida Quando tudo Em volta De nós Concorre Para as estruturas De morte Podemos mudar Os comandos Da nossa existência Negativos Se ouvirmos De fato A palavra De Jesus Cristo Que nos convida A ser um povo De esperança Que caminha Que padece Aqueles caminhantes Ali os pés Estão inchados Outros Esfolados Cansados Estavam sentados No chão Cansados Realmente Mas não Sem esperança Fazer o que Jesus nos diz Encher as nossas Talhas Da vida De esperança Encher as nossas Talhas De bondade De amor De fraternidade De solidariedade Encher as nossas Talhas De palavras Que levam Os outros A crescer E não A diminuir Encher as nossas Talhas De valorização Uns dos outros Não de crítica Negativa Que simplesmente É para derrubar O outro Ou para provar Que o outro Está errado Vamos encher As nossas Talhas De esperança De bondade Quando nós Enchemos as nossas Talhas Aquilo que Poderia ter sido Um motivo De derrota De crítica De negatividade Se transforma Em lição Para a nossa Vida E aí A abundância Vem Porque quando Nós aprendemos A lição Voltemos lá Na infância Na casa Da vovó A avó Ensinou a gente A fazer comida A avó Ensinou a gente A ir para o mato Caçar lenha A avó Ensinou a gente A perceber Os barulhos Da mata Para saber Se tinha animais Peçonhentos Cobras E outros bichos Mas A lição Aprendida Nenhum de nós Foi picado Por cobra A lição Aprendida De Jesus Vai fazer Com que a nossa Humanidade Cresça Brilhe E rejuvenesça Saiamos daqui Minha gente Com a esperança Renovada Vamos encontrar Os percalços Vamos encontrar As dificuldades Vamos encontrar O caminho A ser feito Novamente E por certeza Nesse caminho Vamos ter lembranças De muitas realidades Não boas Mas façamos O que Jesus Nos diz Enchamos As nossas Talhas De esperança De amor E de fraternidade Vamos todos Nos virar Mesmo quem está Na lateral Aqui Lá para o altar Da mãe aparecida Principalmente você Que vai fazer A sua viagem De retorno Agora E vamos Dizer a ela Que nos ajude Em nosso caminhar A não perder A esperança A não perder A força Da fé A não perder A força Do amor Da amizade Da fraternidade Da comunhão A não perder A capacidade De nos encantarmos Com o bem Na vida dos outros E de nos indignarmos Grandiosa Na beleza No esplendor Da glória De Deus Ensina-nos A ser Peregrinos Da esperança Não peregrinos Da derrota Da discórdia Do desamor Não peregrinos Da divisão Mas peregrinos Da esperança Ensina-nos A ouvir A palavra De Jesus Ensina Teu povo A rezar Maria Mãe De Jesus Que um dia Teu povo Desperta E na certa Vai ver A luz Que um dia Teu povo Se anima E caminha Com teu Caminheiros Peregrinos Da esperança Com a mãe Aparecida Sigamos Firmes Na fé Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Admira julgar Os vivos E os mortos Creio Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém A voz Deus Pai Todo poderoso Elevamos o coração Em prece E humildemente Pedimos Vossa misericórdia Dizendo Por intercessão Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Por intercessão Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Tornai Fecundo O labor De vossa igreja E guardai Em vossa bondade Todos os ministros De vosso povo E nossas comunidades Por intercessão Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Fazei com que Vossa igreja Aprendendo De Maria Seja o poder De vosso braço Que sacia Os famintos Dispersas Os orgulhosos E gananciosos De vossos tronos Por intercessão Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Educai Nossas comunidades Para que Aprendendo Com Maria Seja um sinal De vida De esperança De um novo céu E nova terra Por intercessão Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Ouvir-nos Por intercessão Por intercessão Da mãe Da mãe Aparecida Deus da esperança E da paz Ouvir-nos Ouvir-nos Guardai Vosso povo Senhor Deus E que ele Saudando a mãe De vosso filho Sob o título De nossa senhora Aparecida Alcance de vós Toda graça E toda paz Por Cristo Vosso filho E Senhor Nosso Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Vamos ao Pai Quem puder sentar Se acende Maria nos conduz Até Jesus Para que aprendamos Dele A ser uma oferta Agradável Igual a de sua vida Oferecida Como dom Para nossa paz E salvação Quem ama Se faz Oferta De amor Você pode Fazer a sua oferta Também nos cofres Que estão ao longo Dos corredores Muito obrigado Enquanto ofertamos Cantemos Número 20 3 do folheto Eis a Virgem Oferente Toda entregue Ao Senhor Sim palavra Sim da vida Dom total Disponível Ao mistério Do amor Gerou Gerou o verbo De Deus Tua igreja Deus em festa Te oferece O Filho amado Que do altar Da cruz nos deu Sua Mãe Sua Mãe Maria Por Mãe Por Mãe Por Maria Própria Própria vida Própria vida Vem ao mundo do Dom do Pai Vinho novo Luz bendita é Jesus Lá no templo, aqui hoje Neste altar se oferece por nós Tua igreja, Deus em festa Te oferece o Filho amado Que do altar da cruz nos deu Sua Mãe Maria por mãe Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício Sejam aceitos por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória de Seu nome Para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas apresentadas na festa da Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho Concedei que elas vos sejam agradáveis E nos tragam a graça da vossa proteção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo o lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E proclamarmos-vos admirável na perfeição dos vossos santos Na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria Exaltamos ainda mais vossa clemência Inspirando-nos no hino que ela mesma cantou em vosso louvor De fato, fizestes grandes coisas por toda a terra E de geração em geração manifestastes a vossa infinita misericórdia Quando olhastes para a humildade de vossa serva E nos destes por meio dela O autor da humanidade Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso Por ele, os coros dos anjos adoram a vossa grandeza E se alegram eternamente na vossa presença Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclam a vossa glória Osana, 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 osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória De mim Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão Todas as vezes que bebemos deste vinho Recordamos a paixão de Jesus Cristo E ficamos esperando Celebrando a sua volta Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecendo Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que chamastes deste mundo A vossa presença Lembrai-vos De nossos parentes falecidos Amigos Os que morrem abandonados Vítima das guerras Das catástrofes Lembrai-vos de Júlia Maria Assade Belmiro E de todos os que partiram desta vida Acolhei-vos, ó Pai, junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, deles, ó Senhor A luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os santos apóstolos E todos os santos e santas Que neste mundo viveram Na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Estenda a sua mão para o altar Que a nossa vida Seja uma oferta viva Junto com Jesus Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, todo-poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos Amém 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 O banquete da Eucaristia A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os males, ó Pai De modo especial Da desesperança Do desespero Do derrotismo Da falta de fraternidade E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Pense agora lá na sua casa Na sua família Na sua cidade E peça aqui do Santuário da Mãe Aparecida Que o amor de Cristo te una Una a sua família Una a sua história Una a sua casa Que nenhuma ideia Que nenhum projeto Que nenhum sonho individual Seja capaz de quebrar esta união Peça essa graça a Deus Que a minha casa Seja unida Que na minha casa Experimente aquilo que eu experimento Aqui na casa da Mãe Aparecida Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo A Santa Comunhão Nossa Senhora nos ensina a comungar Ela disse sim ao pedido de Deus para ser a mãe do Salvador E Jesus entrou dentro dela Diga amém ao ministro que oferece Jesus O corpo de Cristo Amém Eu acredito, eu apoio a minha vida em Jesus Comungando na frente do ministro Dê o espaço para os outros comungarem Cantemos Número 23 do foleto O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas E o Senhor é o seu nome Magnifico 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 Glorifica a minha alma ao Senhor De alegria eu exulto em Deus Pois sobre mim quis derramar seu amor Canto os louvores seus O Senhor fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat Magnificat Seu amor para sempre se estende Sobre todos aqueles que o temem É compaixão, misericórdia sem fim Para com o povo seu O Senhor fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Magnificat Magnificat Manifesta o poder de seu braço Orgulhoso, soberbos dispensa Derruba os maus Derruba os maus Humilde e leva aos céus Senhor da história é Deus O Senhor fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome E santo é o seu nome O santíssimo e diviníssimo sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso No silêncio do seu coração No silêncio do seu coração Agradeça Oremos De pé Alimentados com o corpo e o sangue do vosso filho Nós vos suplicamos, ó Deus Daí ao vosso povo Sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Empinhar-se nas tarefas de cada dia Para a propagação do vosso reino Por Cristo nosso Senhor Amém A consagração à Nossa Senhora As crianças sobem Com as mães Consagrar-se à Nossa Senhora É viver como ela viveu Toda de Deus A serviço dos irmãos É aprender dela O que ela falou Façam tudo o que meu filho disser Estenda sua mão Para a imagem e rezemos Se não tivermos um coração de criança Não entraremos no reino dos céus Por isso, ó Mãe Senhora da Conceição Aparecida Nos consagramos a Ti Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Em vossa querida imagem de Aparecida Consagro da Conceição Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de bondade Que pelo Filho da Virgem Maria Que salvar o gênero humano Vos enriqueça com sua bênção Amém Seja-vos dado sentir sempre e por toda a parte A proteção da Virgem Maria Por quem recebestes o autor da vida Amém E vós Que vos reunistes hoje para celebrar com fervor sua solenidade Possar escolher a alegria espiritual E o prêmio eterno Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Ide em paz Uma boa viagem Um abençoado retorno à casa E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Alegres Agradecidos Vamos saudar a nossa mãe querida Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a Rainha Padroeira do Brasil Viva a Mãe dos Peregrinos A Mãe da Esperança E aquele que é a razão de nossa vida Viva Jesus Cristo Viva os devotos de Nossa Senhora Cantando logo após o cântico final A bênção para os objetos Ao trono acorrendo Da Virgem Maria Exulta o Brasil De amor e alegria Ave, Ave, Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Amém Amém